DJ Wow Wow no beat Batista Home Studio Gravando em digital E vem com o príncipe da onza de atar A menina já tá treinada Ela não quer saber de nada Foi pro fevo de favela Tá louca descontrolada Ela tá de copão na mão Chacoalhão do popozão No bailão quem manda é ela Descendo na sedução Ela joga o popo pro pai Na sequência do tum-dum-dum Vai joga, 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 ó Tum-dum-dum-dum-dum Vai joga, 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 ó Tum-dum-dum-dum-dum Ela joga o popo pro pai Na sequência do tum-dum-dum-dum Vai joga, 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 tum-dum-dum-dum-dum Vai joga, 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 tum-dum-dum-dum-dum Aí LG Vitinho, solta o beat mano, vem com nós Ó, 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 segue lá no Instagram, arroba príncipe da usadia É só, é mais uma exclusividade, Luiz Henrique, divulgações Ó, ó, vem A menina já tá treinada, ela não quer saber de nada Foi pro fervo de favela, tá louca, descontrolada Ela tá de copão na mão, chacoalhão do popozão No bailão quem manda é ela, descendo na sedução Ela joga o popô pro pai na sequência do tum-dum-dum Vai, joga, 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 oh Tum-dum-dum-dum-dum Vai, joga, 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 oh Tum-dum-dum-dum-dum Ela joga o popô pro pai na sequência do Tum-dum-dum Vai, joga, 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 oh Tum-dum-dum-dum-dum Vai, joga, 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 oh Tum-dum-dum-dum-dum Vai, joga, 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 joga Vai joga, 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 joga E vem com o príncipe da onza de atar